Tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que sim. E gente, hoje eu vim trazer a resenha de um perfume que eu já conheço. Porque eu já recebi a amostra dele há cerca de quase dois anos atrás. E eu já havia experimentado e tem resenha dele aqui. Porém, é uma amostra que veio de uma inscrita que esteve na Argentina e ela comprou alguns produtos da Natura na Argentina e ela me enviou porque não tinha sido lançado aqui. Aí tem a resenha, por sinal, dele aqui no canal. O que eu achei a respeito dele. Quando foi esse ano, a Dona Natura resolveu trazer o lançamento para o Brasil, que é o novo Ilia Viver. E eu estava muito curioso para descobrir se estava parecido ou não com o lançado na Argentina. E qual foi a minha surpresa? Dona Natura mudou radicalmente a fórmula e o perfume está adequado ao padrão brasileiro. Está mais encorpado do que a versão da Argentina. Mas antes de dar continuidade e falar tudo o que eu achei, não esqueçam de quê? De deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo. E aqui no meu box de informações estará o link clicável da página virtual da Natura, da minha amiga e parceira aqui do canal, que é a Fabrícia Pinheiro. Você clicou, vai direto para lá. Vai ter o cupom de desconto também aqui no box de informações. E nas compras acima de R$119,90, o frete já é grátis. Então está aqui, gente, a embalagem bonitinha. Achei muito bonitinha. Do novo Ilia. E o frasco está lindo aqui. Talvez pela imagem não apareça tanto. Mas ele está lindo, gente. Está muito lindo. E esse daqui está uma versão muito boa, muito gostosa para ser usado no dia a dia. É aquele perfume que dá para ir trabalhar, dá para ir para o shopping, dá para se divertir. Que é um perfume que vai deixar a gente bem perfumadinho, mas não vai invadir o território alheio. Porém, ele vai na mesma pegada do tradicional, tá? Sendo que ele é um pouco mais encorpado. Então dá mais peso do que o tradicional. Ele fixa melhor na pele. Mas eu vou dizer as notas que compõem esse bonitinho e o que eu achei a respeito dele. Ele tem frésia, ele tem flor de laranjeira, ele tem frutas vermelhas, ele tem vanila, ele tem cedro e ele tem priprioca. E eu fiquei bem curioso em relação a ele quando eu vi que ele tinha priprioca. Eu disse, epa, mudou. Não está igual à versão da Argentina. Aí, né, que criou mais expectativas. Porque logo que eu vi que ia ser lançado aqui, eu não fiquei tão empolgado. Mas quando eu vi as notas, eu disse, tem diferença sim. E tem. Nesse Ilia Viver, eu acho ele mais encorpado. Essas notas de frutas vermelhas dão aquele lado mais adocicado, que a versão da Argentina não tem. E o cedro dá o peso no perfume. Então, o Ilia Viver, ele é um frutado mais encorpado, mais adocicado. É como a base que puxa ele, que deixa ele mais pesado, que é essa nota de cedro, que é essa nota amadeirada. Então, eu gostei muito dessa versão lançada aqui no Brasil, gente. Ele teve fixação na minha pele de 5 a 6 horas. Ou seja, se eu sair de manhã, eu preciso reaplicá-lo durante o dia. Que aí ele segue tranquilamente até mesmo, porque ele tem uma proposta mais suave. Ele é quase parecido com o original, só que um pouco mais encorpado. Mas isso não significa que ele vai ser poderoso, como é o dual ou como é o secreto. Que são umas pegadas mais noturnas. Esse, junto com o tradicional, é algo mais diurno. Porém, o Viver é um pouco mais encorpado e fixa por mais tempo na pele. Então, isso aqui fixou por quase 6 horas e teve projeção de 15 a 20 minutos. E depois eu senti que ele foi ficando rente à pele. Porém, quem chegava bem pertinho de mim conseguia sentir o cheirinho. Gente, ele não é aquele, sabe, que dá um metro de distância e você vai sentir o cheiro, não. Ele é mais rente, porém, você se sente e sabe que está perfumado, tá bom? Então, o novo Ilia Viver, lançamento aqui no Brasil, né, da Natura, não é parecido, pelo menos no meu olfato, que eu lembro do da Argentina, não é. Esse daqui é mais encorpado, ele é mais frutado, ele é um frutado mais floral. E ele é bem gostoso, bem pro dia a dia, fixa e projeta, fixa bem, né, e projeta bem mais ou menos. Mas é um bom perfume para o dia a dia. Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Entre em contato com uma revendedora para pegar uma amostra e experimentar o novo Ilia Viver. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.